Oiê, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal mais um vídeo para você estar conhecendo mais uma loja Leleca Ripe, essa loja fica aqui no interior de São Paulo, na cidade de Boitu Vem comigo, vem conhecer essa loja, achei vários itens de Natal com preços bem legais, preços bem acessíveis Começando aqui, gente, vou mostrar para vocês, são essas renas com pisca-piscas por apenas R$ 149,90 Você pode pôr no jardim, dentro de casa para enfeitar Árvore de Natal também R$ 24,90 para você decorar R$ 29,90 esse pinheirinho Mais puffs também, R$ 21,90 Suportando até 110 quilos Nas cores florais, estampados, lisos Branco com flores Azul E também essa loja, gente, dispõe de vendas de doces Vários e vários doces, biscoitos, suspiro E também a gente, aqui, mini suculenta por R$ 4,90 Cada suculenta mais linda que a outra Cactos também Tudo por R$ 4,90 Estava na promoção Gente, é muito bom ter plantinha em casa, né? Aqui ainda, passando pela parte dos alimentos Muitos brinquedos também Você pode encontrar brinquedo para menina Brinquedo para menino Bonecas, carrinhos Olha que legal, que interessante Por exemplo, essa bonequinha aqui Custando apenas, tá? R$ 21,90 E ela troca o vestido A criança pode brincar perfeitamente Também, gente Mochilas de marcas, né? Olha que bonitinho esse flu flu aqui na mochila Com zíper Com dois compartimentos aqui Custando R$ 154,90 Essa mochila de marca Não somente essa, mas também Ali, à disposição, várias outras mochilas, né? Mochilas estampadas, todas lisas Mochilas todas pretas Essa azul, tá uma graça, gente Muito bonita mesmo Olha essa outra aqui Ali embaixo tem mais mochilas R$ 119,90 Olha que bonitinho A alcinha dessa mochila Toda rosinha Tem acessório também É de carrinho, né? Tem rodinhas Muito legal para as meninas Elas amam esse tipo de mochilinha Olha aqui, toda preta Também os bonequinhos, né? Ali os dinossauros Aqui também pode... Custando apenas R$ 54,90 A cafeteira Olha que lindo, gente Esse patinete R$ 124,90 Bem legal, né? Todo rosa com preto Com rodinha também Almofada de viagem R$ 19,90 É muito útil, gente Para viajar Para encostar sua cabeça Muito legal, né? Essas cores aqui Marrom, vermelho, rosa Vários ursinhos de pelúcia também Essa carinha aqui de urso Ou de porquinho R$ 68,90 Muito bonitinho Elefantinho também Olha que gracinha esse elefantinho Com essa orelhinha Bem legal Custando R$ 38,90 Mais aqui Bichinhos de pelúcia Muitos outros itens de brinquedo Brinquedo Todo tipo de brinquedo Aqui você pode ficar à vontade Agora no final do ano Para dar de presente De Natal Essa loja aqui é perfeita Para você escolher Preços acessíveis Variando de bolsos E de gostos Aqui, gente São mesas Mesinhas Para crianças de plástico Custando R$ 44,90 E o mais interessante Tem ali um porta copo Que você pode pôr o copo Aqui Você pode colocar lápis também Para criança R$ 4,90 Cada banquetinha dessa de plástico Para combinar Com a mesinha De plástico também Várias banquetas Banquinhos também de madeira R$ 19,90 Olha que gracinha, gente Que você pode até pintar Vai ficar lindo Também tem a mesa R$ 27,50 São cadeiras de plástico Poltronas Nas cores preta R$ 14,50 Mais banquetas São bem baixinhas Essas banquetas Nessa cor preta R$ 26,90 Espelhos com moldura E esse é enorme Gente É bem grande Mesmo Aqui são Organizadores R$ 16,90 De vários tamanhos Vários compartimentos Esse aqui é de acrílico Você pode colocar ali Refil de café Você pode colocar na geladeira Dentro dos armários São organizadores, gente Isso aqui é muito útil R$ 13,90 Pode colocar pincéis também Maquiagem Pode colocar aquilo Que você achar necessário Tudo para manter A sua casa bem organizada Aqui tem vários compartimentos Nesse tipo de organizador Custando R$ 18,00 Pode estar colocando Até ferramentas Separando ali Suas coisas de costura também R$ 9,50 Esse cestinho organizador Muito útil também Nessa cor cinza Vem na cor branca também Aqui são organizadores Bem pequenininhos Esse aqui estava na promoção R$ 12,50 Leve R$ 4 E pague 3 Nessas cores Bem legal R$ 6,50 Gente Olha aí Todo branco Esses detalhes também Aqui Tem bastante divisórias nele Preto também disponível R$ 11,50 Gente Tem quadros Quadrinhos, né Com palavras motivacionais Esse aqui são quadros de flores Bem bonito Bem legal R$ 69,90 R$ 69,90 Essa loja é bem bacana Tem vários itens R$ 21,00 Isso aqui é um quadro Para recado Coloca um recadinho ali Bem-vindo Bem-vindo, né Olha aí Olha aí Olha aí que legal Plaquinhas Para você colocar Na área de lazer No corredor Na varanda O próprio quarto R$ 7,90 R$ 7,90 Você põe uma velha Você põe uma velha ali dentro Põe um boa ali em cima E vira um richô Bem legal Olha aí Esse aqui é um aromatizante Esse aqui são velhinhas artificiais Bolinhas de Natal, né Chegou aqui a parte do Natal Essa bola é linda Maravilhosa Ela está custando, gente R$ 12,50 Cada bola Mas ela é bem grande, tá Ela não é pequenininha não Ela é média Lacinhos também Decorativos R$ 19,90 Para pôr na árvore de Natal Aqui são os demais enfeites R$ 4,50 É um cordão Na cor dourada A estrela Para colocar no topo da árvore R$ 7,50 Olha aí que bacaninha Para quem curte esse momento Curte decorar a casa Ah, filho de Natal R$ 6,90 É bom fazer pesquisa, né, gente Porque Pesquisar nunca é demais, né Essa loja está com os preços bem legais R$ 9,50 Essa guirlanda Nevear brilhoso Isso aqui é um bonequinho de neve R$ 31,00 Bem bonitinho também Olha lá Que legal Tem aqui o Papai Noel, né Filho de Natal Tem outros animaizinhos também Bonequinho de neve Mais guirlandas A loja está bem servida De itens de Natal, né De decoração R$ 8,90 Olha o tanto de bola que vem, gente R$ 8,90 São bolas pequenas Nessas cores aqui Variando Um vermelho de cada tom Também tem brilho Tem dourado Bem bonito Tem sinos Bastante sinos, né Aqui tem três sinos R$ 23,50 Tem também na cor prata R$ 21,90 Mais enfeite de Natal Escrito pelo de Natal Olha que bonito Esse aqui é um tipo de enfeite também R$ 11,90 Bem bacana A estrela para pôr no topo da árvore R$ 3,90 Mais laço R$ 4,00 Esse pendente R$ 5,00 Mais bolinhas natalinas Esse aqui é bem grande Tem bastante bolinha aqui dentro Muitas bolinhas R$ 24,90 Tapete, gente Com capaz para pôr na porta Conjunto de três caixas luminosas Olha que bacana Você liga Ela tem um pisca-pisca E ela fica toda brilhante Custando R$ 86,90 Para decorar ali o ambiente Aqui são de melanina, né São petiqueiras R$ 9,90 Pratinhos também de sobremesa de petiqueira R$ 2,00 Com tema natalino Esse aqui já é bem maiorzinho, né R$ 5,75 Esse é bem grande também É oval Custando R$ 8,00 Cada um Pisca-pisca também R$ 36,90 Lâmpadas decorativas Essa lâmpada aqui é bem interessante R$ 25,50 Ela é toda assim detalhada, né Toda brilhosa também Também tem o papai noel ali do lado R$ 33,00 Bem legal isso aqui, gente Para decorar Ali no meio fica uma velinha artificial Isso aqui é para você colocar balas dentro Da de presente R$ 150,00 Bonequinho de neve Pode colocar o que quiser ali dentro Mais bolinhas também Essa aqui toda detalhada em dourado Custando R$ 10,90 Bem legal R$ 7,90, gente Isso aqui é uma cestinha retangular De palha, né Parece uma palhinha R$ 6,90 também Mais itens de decoração Árvore de Natal bem pequena Você pode até decorar Olha, R$ 6,00 Isso aqui é uma graça, gente R$ 16,90 É um trenzinho, né Muito bonitinho Caixinhas decorativas também Essa aqui custando R$ 5,00 De presente Você pode colocar um presentinho ali Um brinco, um colar, uma pulseira, um relógio R$ 12,90 Essa touca E ela se mexe, né Olha que legal, gente Isso aqui Você põe a velhinha ali dentro E ela é toda decorada Tem lacinha Tem esses pendentes aqui Bem bonitinho R$ 19,90 Os anjinhos, né Enfeite de cerâmica R$ 18,50 Tamanho pequeno R$ 27,90 Mais bonequinho de neve Bem legalzinho também Olha o sininho O sininho tava custando R$ 14,90 É um enfeitinho de Natal Aqui também Flores pra você montar arranjos Custando R$ 4,50 Cada arranjinho desse R$ 34,90 São cactos E esse aqui é bem grande R$ 37,90 Olhos noivos Olha isso Jarra, né Olha que linda, gente Essa jarra Todas essas taças Olha que linda Flamingos Na cor rose gold R$ 10,50 Também no douradinho Está linda Passarinhos Porta guardanapo Porta guardanapo Tá com preço muito bom R$ 13,50 Esse pratinho também, gente Pra colocar ali Essas bijuterias Bem legal R$ 21,50 Olha esse passarinho Bem bonitinho Bem gordinho Esse passarinho Custando R$ 4,50 Cada um Cada unidade Ou melhor Corrigir R$ 4,90 Cada um Olha que coisa linda, gente Que fofurice Isso aqui R$ 4,90 Também Muito bonitinho Pra enfeitar Aqui o cachorro Outro tipo de cachorrinho Olha que lindo R$ 4,90 R$ 19,90 Olha, gente Pra você fazer uma hortinha Colocar salsinha Cebolinha Coentro A xícara com pires R$ 54,90 Olha que lindo Imitando um puff, né Com o pezinho de madeira R$ 3,90 Mini vasinhos Pra decoração R$ 14,50 Gente Isso aqui é pra você Colocar ali Aromas Pra deixar a casa Bem perfumada Bem cheirosa Olha o tanto, gente Que essa loja é grande Tá Aprestecida Bastante itens Para o lar R$ 8,50 Essa xícara é bem grande É de acrílico Muitos potes Esse aqui, por exemplo Promoção, né 10 peças R$ 9,90 Muitas peças Olha isso R$ 4,50 Pequeno Médio Grande As cores preto Verde Copinho R$ 6,50 Ó um canudo, né Olha que legal Bem bonitinho Potinho de café Você pode colocar o café ali R$ 8,50 Mas também Você pode colocar sal Açúcar Tá Para cozinhar Olha que interessante Você corta E ali Você pode colocar O que você cortou ali Fica de lado Já facilitando Para você Preparar seu alimento R$ 99,90 São Três nichos Pequeno Médio e grande Na cor branca Jarrinha De coquetel Custando R$ 29,90 Outro modelinho Também Esse aqui São Mini Porta Tempiras Olha que lindo Muito bonitinho R$ 89,90 Vem bastante Olha esses Esse aqui Já é giratório Para você Pôr os seus condimentos Esse aqui Custando R$ 57,90 R$ 24,90 Garrafas De vidro R$ 11,90 Jarras Para você Pôr suco Mas ela é pequena Ela não é grande R$ 3,00 Muito bonitinho Gente Isso aqui Bem pequenininho Bem bonitinho Olha só Gente Em forma de lâmpada Muito bonitinho Também R$ 13,00 Com canudo R$ 47,90 Para você Tomar chá R$ 19,90 São pequenos Nossa Estão lindos Esse aqui Então Uma maravilha R$ 28,00 R$ 2,00 Essa chaleira Muito bonita Esse azul Azul clarinho Também Essas garrafas Gente São lindas Maravilhosas R$ 22,90 Olha essas cores Também E eu achei Essa rosinha Também Que está linda Aqui R$ 9,90 Essa xícara Muito bonita Também O tom Dessa cor De ser azul Branco Tem verde Ali em cima Tem outro modelo Olha esses jarros Muito bonito Gente Esses vasos Melhor dizendo Olha isso Gente Esse aqui Está custando R$ 28,90 Aqui Gente São conchas De silicone Pegador Aqui Você vê Na cor Rose gold Mas Ele é de silicone Não Estraga A panela De tefão Antiaderente Olha só Espátulas Também Esse cestinho Gente Maravilhoso O preço R$ 12,50 Geralmente Ele custa Bem mais Mas nessa loja Aqui O preço Estava bem Bacana Pode colocar Porções De batata Frita Também Para você Serguir Uma noite De petiscos Gente Olha essas espátulas R$ 8,90 Essa daqui De coração E essa aqui Também Forma de cupcake Ela está Deixa eu ver O preço R$ 9,50 Gente Também Se você gosta De jardinagem De horta Essa loja Também Vendem Itens Para você Montar tudo E várias Utilidades Para o lar Gente Várias E várias É uma loja Bem bacaninha Tá Aqui ó R$ 13,50 São Luvinhas Né Para você Limpar janela Vidro Aquilo que você Precisa limpar Bem legal Bem legal Tem pano de chão Pano de prato Todo tipo De material Que você Precisa Para dentro De sua casa R$ 4,50 Pano de chão Bem bacana Mesmo Gostei muito Dessa loja E vou pedir Para você Já deixar Aquele like Para ajudar Aqui E se inscreva Se você Ainda não Foi inscrito Meus amores Deixe aquele like No capricho Tá bom Se inscreve Não esquece De ativar O sininho De notificação E eu deixo Meu muito obrigado A todos vocês Que tem participado Aqui do canal Assistindo meus vídeos Comentando Também comente aqui O que você Achou dessa loja Você gostou Dessa loja Tchau 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 Tchau